Eu não congelou, filho. Fala, galera! Vocês sabem que é assim que eu converso, né? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu estou aqui com pessoas especiais da minha vida, que eu gosto muito. Olha só quem tá aqui. Quem que é? Quem que é? O grandessíssimo Pim, o neto do podcast lá, o PodRock, que eu sempre falo pra vocês. E olha só o convidado que participou dessa vez. Olha só, quem tá aqui, ó. E aí, galera? Fábio Caldeira, grandessíssimo vocalista e multi-instrumentista? Com certeza. Com certeza. Multi-instrumentista da banda MyStrike, falando um pouquinho sobre o quê? Você estava falando um pouquinho sobre o quê aqui? Sobre o Veracruz. Veracruz. Sobre todos os detalhes da história do Veracruz, não escapou nada aqui. Então, ó, o pessoal tava gravando aqui, eu tava só nos bastidores, só observando aqui, tá? Só olhando isso aqui, falando sobre o Veracruz. O pessoal vai saber até quanto o Jorge calça. Só pra vocês terem uma noção como o vídeo foi legal, foi bacana, já foi gravado aqui, vai passar pelas edições, aquilo. Em breve vai tá aí, mas você pode entrar no site do PodRock, aqui na descrição, sempre eu coloco na descrição, vocês sabem tudo aí. Quer deixar algum recado aí, ô Pinho, né? Por favor, parafrasear Edu Falasque. Esse cara aqui, ó, é um gênio. Vai falar mais o quê? Todos nós sabemos, todos nós sabemos que ele é um gênio, realmente o cara é... Vocês são... É fãidade, Igor. O cara é iluminado. É, iluminati. O cara é iluminado. Não, iluminati eu acho que não. Não, iluminati eu acho que não. Em breve, então, pessoal, o episódio aí falando detalhes com relação ao Veracruz. Se você não adquiriu, ouça aí a compra também, o álbum, essas coisas ajudam, certo? E também ouve no Spotify, no Deezer, enfim, você chuta uma árvore e cai aí que eu tenho certeza que você vai conseguir ouvir. Compre! Compra! Compre! Compre o disco. Compre o disco. Compre ou não compra? Compre. Compre. Que ajuda. Eu vou trazer o meu aqui também para o Fábio depois autografar, porque ele fez a participação, cara. O cara participou, ele escreveu o conceito, só isso. Não, só isso. Só. Só. Básico. É um livro o negócio. É um livro, tá bacana, tá legal. Quer deixar algum recado aí, Fábio? Cara, obrigado pelas palavras e um beijo para todo mundo. É um doce. Esse cara é um doce. É um gentleman. É um gentleman. Simplesmente um gentleman. Até daqui a pouco, pessoal. Fui, valeu.